Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Estou aqui na Secretaria de Educação, juntamente com a Rosane, com a Luciana e com a Sandra, que estão aqui com um trabalho muito legal, já quero parabenizar, e vem pela frente o chamamento público que já está aberto, vai até o dia 27 de novembro, muito importante para as crianças, a valorização, fomenta as atividades extra-classe, é de suma importância, eu vou começar um pouquinho para elas para ver como funciona todo esse digital que já está aberto, para que você que tem a sua associação, possa participar. Tudo bem, Sandra? Eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui sobre esse digital, e como está funcionando toda essa abertura, já que já está à disposição da galera que tem interesse. Perfeito, vereador. O edital está aberto desde o dia 27, agora de outubro, ele vai até o dia 27 de novembro, como o vereador pode dizer. Ele está aberto para qualquer organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem o interesse em participar das modalidades que nós temos previsto no edital. São várias modalidades, tem os artes, música, artes marciais, ginástica, dança, cada uma com o seu valor limite, com o teto que nós temos definido para cada modalidade, e essas organizações vão poder, então, participar por meio de um protocolo que tem que ser feito na Prefeitura Municipal. Todas as regras, as condicionalidades para a participação, elas estão na página da Secretaria de Educação, também foram publicadas no Diário Oficial do dia 27 de outubro, então, as organizações que tiverem interesse em participar podem estar buscando esse edital para se enquadrar ali nos nossos requisitos, né, e participar do nosso processo até o dia 27 de novembro. E lembrando que as associações têm que ter pelo menos um ano já de existência, tá, então, não deixem de participar, que é muito, muito importante para nós, enquanto Secretaria de Educação. Legal, professora, isso é uma importância, isso aí, para as crianças, a valorização, junto com a família, junto com o professor, muito legal esse trabalho que vocês fazem, abrirem esse chamamento público e esse edital. Isso, vereador. Estes instrutores, eles estarão realizando o trabalho junto com as escolas municipais que ofertam a educação em termo integral. Essas crianças têm jornada ampliada, vão ser atendidas por essas modalidades que estarão aí, né, disponíveis no chamamento público para o ano letivo de 2024. Maravilha, galera. Isso aí, não perca tempo, a gente vai deixar o link para você também que tem interesse. Por favor, eu entro em contato, vocês, associações, que têm interesse, que têm toda a formatação de como funciona. E tá aqui, o trabalho é belíssimo, então, eu quero já parabenizar vocês, juntamente junto com a secretária Marcio Baldinho, toda a equipe aqui, fabulosa, atendendo com carinho, mostrando que é possível. Eu acho que isso aí, galera, não fique de fora, você tem interesse, tem todas as formas de você ter mais informações desse link, valeu? Dizendo obrigado, sendo obrigado, sendo obrigado pelo carinho, tá? Isso aí, galera, fique ligado, tem muito mais para vocês aí. Até mais.